Basicamente, tudo o que eu falei na aula passada dizia respeito à teoria da relatividade restrita, segundo Einstein. Então, o que eu queria colocar um pouco agora para vocês, nesses primeiros 10 minutos de aula, é falar um pouco do contexto histórico, indo, recuperando algumas coisas antecessoras da teoria da relatividade e mostrar o contexto, porque senão vocês vão ter a impressão que nada aconteceu e que o Einstein fez tudo. E enquanto que não é bem esse o caso, ele, de fato, ele colocou a cereja em cima do bolo, né? Ele deu o contexto, a forma final no bolo e fechou uma teoria. Mas antes dele, muitas outras pessoas colaboraram e tiveram ideias e muita coisa aconteceu. Então, antes de ir para a teoria da relatividade, eu queria ir no mínimo uns 200 anos para trás, né? Então, vai ser uma longa ida para trás e pensar em Newton, tá? Nas leis de Newton e no sucesso das leis de Newton. Então, e outra, no próprio enunciado do princípio da relatividade, de 200 anos para trás de Einstein. Falando o seguinte, as leis da física têm que ser as mesmas, eles pensando especificamente na mecânica, tá? As leis da mecânica newtoniana são as mesmas para um observador e para outro que se move em movimento uniforme ao primeiro. Então, as leis da mecânica são as mesmas em referenciais inerciais, significando o seguinte, suponha que você está num barco, não, vamos melhorar isso aqui, que você está num iate, no porão do iate, fazendo o experimento de física, né? Só mesmo o físico para estar fazendo o experimento no iate, no porão do iate. E o iate está se movendo em movimento uniforme. Você vai fazer o experimento e as suas leis que você vai observar, entre as grandezas físicas da mecânica, no caso, vão ser perfeitamente válidas as leis que você faz fora do barco, num outro referencial em movimento, ou parado, ou em movimento uniforme em relação àquele. significando que se você não olhar para fora da janela do barco, pelo resultado dos seus experimentos, você não vai saber se o barco está ou não em movimento uniforme. Você não vai conseguir identificar. Então, essa é a lei, a princípio da relatividade na mecânica newtoniana. O que eu estou me baseando aqui? Deixa eu ver se eu acho um giz. Por exemplo, digamos, e isso ainda no contexto de 200 anos para trás do Einstein, digamos que você tinha a segunda lei de Newton, F igual a MA. Isso colocado num contexto, você pode escrever F igual a dp dt. Se você estiver num referencial S, x, y com um relógio T, ou num referencial S', x' aqui, y' aqui, esse é o S', esse é o S', e o S' está se movendo com velocidade uniforme, paralelo ao eixo X, para simplificar. Eu sei passar das grandezas físicas de um referencial para o outro, segundo ainda o que nós conhecíamos já de 200 anos atrás, pelas transformações de Galileu. Então, eu venho aqui e escrevo, ah, eu sei que x' é x menos vt, y' é y, z' é z, t' é t. E aí fica muito fácil com as transformações de Galileu, passar, por exemplo, da lei de Newton, o F igual a dp dt, você passar para um referencial, para um outro referencial, simplesmente fazendo as transformações das suas grandezas de um referencial para outro. E a mecânica está perfeita com isso. Então, funciona o princípio da relatividade para a mecânica newtonana, está tudo em ordem. Agora, vamos para o século XVIII. No século XVIII, começaram os experimentos, experimentos, bom, primeiro, experimentos de eletricidade, de ótica, e culminando, então, com Maxwell, chegando nas equações de Maxwell do eletromagnetismo. E aí foi a primeira vez que o negócio balançou. Por que que balançou? Se você escrever as quatro leis de Maxwell no referencial S, fizer as transformadas das coordenadas para o referencial S', as leis de Maxwell não são as mesmas no referencial S', ou seja, não tem a mesma cara, a mesma forma que tem S'. Primeiro ponto complicado. Segundo, se você pegar a transformação de Galileu e pegar transformação de velocidades, usar x' igual a x menos vt, fazer uma transformação de velocidades, você vai ter uma velocidade de um corpo em S', vai ser dx dt menos v. E aí, vejam o problema. Se você tiver algum corpo, por exemplo, suponha que você está investigando luz, as ondas luminosas, as ondas eletromagnéticas, Maxwell nos ensina, pelas quatro leis de Maxwell, foi isso que nós aprendemos no primeiro capítulo, que você consegue justificar que há ondas, a existência de ondas eletromagnéticas se propagando com a velocidade C. Independente da velocidade da fonte, independente da velocidade do observador, é C. Muito bem. Se você vem aqui, na transformação de velocidades, imagine você que você está num carro, tá? Um carro, e o carro está andando, eu preciso brincar um pouco, porque eu não posso brincar com o carro andando a 80 km por hora, que é muito pouco, né? A velocidade da luz é 300 mil km por segundo. Então, suponha que o carro está andando a 100 mil km por segundo, e tem uma lâmpada na ré do carro, jogando luz para frente. Então, a luz vai passar, obviamente, o carro, que está andando a 300 mil, e o carro está andando a 100 mil km por segundo. O que Galileu me ensina, que do ponto de vista meu, de dentro do carro, eu vou ver a velocidade da luz como selinha os 300 mil km por segundo, menos os meus 100 mil. Bom, mas se eu medir, então, a velocidade da luz que está me ultrapassando for 200 mil km por segundo, então eu sei dizer que eu estou num referencial, que eu estou me mexendo, que eu consigo identificar um movimento absoluto. Então, eu dou com burro na água. Isso aqui está muito esquisito. Bom, então, como é que é? A mecânica, aparentemente, está boa, mecânica newtoniana, valeu por 200 anos, tudo funcionou, o princípio da relatividade antigo funcionou. Aí, chega o Maxwell, introduz as leis do eletromagnetismo, e aí, pronto, aí começou a dar um monte de problemas. Veja, os físicos da época falavam assim, ah, a mecânica existe faz 200 anos, as leis de Maxwell faz 10, faz 20, deve ter um erro nas leis de Maxwell. Claro, é onde você vai procurar onde que está vazando, não onde que está dando errado. Até que, isso levou muitos anos, até que você consegue mostrar que pelas transformações, isso o Lorentz mostrou, se você não transformar entre as coordenadas com linha e linha daquele jeito, porém, e agora vem, usar as transformações de Lorentz, ou seja, você, em vez de escrever x' igual a x menos vt, escreve x' igual o fator de Lorentz, x menos vt, y' igual a y, z' igual a z, t' igual a gama t menos vx sobre c2, que são as transformações para você passar no mesmo desenho, para passar das graneças que estão no S para o S', quando S' se move paralelamente ao eixo dos x, se você usar estas transformações, daí acontece o seguinte, as leis de Maxwell ficam em variantes. aí dá tudo certo do lado da eletricidade, só que não vale mais o princípio da relatividade para a mecânica newtoniana. Vocês estão percebendo que tem um impasse? Ou você acredita numa coisa ou você acredita na outra. Então, onde você precisa mexer? Você precisa mexer nas equações de Maxwell? Não. Se você usar Maxwell com as transformações de Lorentz, as leis das, as equações que você obtém, vão ser as mesmas no referencial S, no referencial S'. Tá? Vai ser exatamente a mesma coisa. Porém, daí dá encrenca na mecânica. Então, a aula de hoje é exatamente nós reformularmos a nossa mecânica newtoniana. para que nós consigamos fazer a mecânica também ser invariante, ser a mesma num referencial S e num referencial S' e obedecer, segundo as transformações de Lorentz, o princípio da relatividade. Então, veja, não é absolutamente, isso que eu estou contando como história, não é absolutamente trivial. e nós estamos falando numa evolução do nosso conhecimento em cima de centenas de anos, né? Porque funcionou bem por 200. A primeira vez que a mecânica deu errado, deu exatamente a hora que você está querendo fazer experimentos em velocidades muito grandes, aí a coisa não dá certo, você precisa mudar a sua mecânica, é isso que nós vamos fazer hoje. Ou seja, mudar a mecânica, o que eu quero dizer, nós vamos ter que mudar o F igual a DPDT. Nós vamos ter que mudar essa ideia. E se vocês não quiserem assistir a aula até o fim, só escutar o que eu preciso fazer, é transformar a segunda lei de Newton, mudar a segunda lei de Newton, ela ainda vai ser F igual a DPDT. Ela ainda vai ser isso. Só que eu vou mudar o conceito do P. O meu P, que é a minha quantidade de movimento, um objeto que tem uma certa massa e uma certa velocidade, a quantidade de movimento dela não vai ser MV, vai ser a massa dela parada, o fator de Lorentz, V. Onde esse Mγ, então, vai ser uma massa, posso até escrever, algo desse tipo, que eu não gosto, eu vou justificar para vocês por que que eu não gosto, escrever uma modificação aqui, 1 menos V2 sobre C2, com o fator de Lorentz, né, o fator de, o γ aqui está aqui, é 1 sobre raiz de 1 menos V2 sobre C2. Então, essa é a modificação que eu vou introduzir na minha mecânica. eu vou redefinir isto aqui, a quantidade de movimento. Aí vocês vão falar para mim, mas, Carola, você está mudando, você está pondo um termo a mais ali. Se isso preocupa vocês, percebam que aquela raiz quadrada que está lá no denominador, ou 1 sobre a raiz quadrada, é para velocidades que não são próximas à velocidade da luz, aquele fator é praticamente a unidade. Então, em baixas velocidades, eu não estou mudando sensivelmente o meu conceito, não estou, tá, tem um fator lá, mas ele não é importante, esse fator não é essencial, não é determinante para baixos, baixas velocidades. Porém, se um objeto estivesse movendo, por exemplo, com a metade da velocidade da luz, aquele V2 sobre C2 que está no denominador vai virar um quarto, e aí você vai ter um termo que é considerável, ele vai fazer toda a tua diferença, né, então você tem que prestar atenção no que que isso te implica. Então, esse é o objetivo aonde nós vamos chegar até o final da aula, tá? Então, o contexto é mais ou menos esse. Tem mais um problema, tem mais uma coisa interessante. Vejam, a partir do momento que Marx mostra a existência de ondas eletromagnéticas, o pessoal do final do século 19 tinha um grande drama com esse negócio de ter uma onda podendo andar no vácuo, né, podendo andar sem ter um meio material, porque você fala em ondas sonoras, a onda se propaga no ar, tá uma onda na água, as partículas da água estão oscilando, aí você vai para a onda eletromagnética, você tem campos oscilando, você tem exos oscilando, campo elétrico oscilando, campo magnético oscilando, e você, você não, aparentemente, você não precisa, em nenhum momento, você precisa de um meio material, mas na cabeça dos físicos no final do século 19 precisava de um meio material, então foi criada a ideia de que as ondas eletromagnéticas se propagavam no éter, vejam, hoje de manhã me perguntaram, mas espera aí professora, é éter etílico? Eu falei, não, 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 o éter é um nome dado para um meio hipotético, o que é que esse meio hipotético faz? ele está em todos os lugares e permeia todos os objetos, tá, então ele está omnipresente, ele está em todos os lugares e você para precisar, a ideia do pessoal era ter que ter esse meio para poder propagar a onda, bom, finalmente essa ideia foi abandonada em vista de um monte de resultados experimentais tentando achar a nossa velocidade, a velocidade da Terra em relação ao éter, um monte de resultados de experimentos que deram resultados negativos a começar, por exemplo, do Michael Somorley, do experimento de Michael Somorley e nada de achar a nossa velocidade relativa do éter, em relação ao éter, até que em algum momento alguém mais, né, determinado falou assim, não, nós não precisamos do éter, acaba com o éter, a onda anda no vácuo, ela não precisa de um meio material, mas isso evidentemente não é feito assim, né, não é feito num pulo, isso leva muitos anos e, claro, você precisa fazer experimentos, porque se o experimento conseguir determinar a sua velocidade em relação ao éter, acabou, o éter existe, né, o éter estaria passando aqui dentro das carteiras, por dentro de mim, está aqui, né, é uma ideia, é, e não é éter, substância química, é um meio abstrato, é um hipotético, éter, tá, enfim, é coisa histórica que eu estou contando para vocês, isso já foi abandonado há centenas de anos atrás, né, centenas não, há cento e tantos anos atrás, um dos experimentos determinantes é exatamente o do de Michelson e Morley, né, que eu não, acabei na primeira aula não falando muito sobre ele, mas ele foi muito importante e é um experimento que aplica o conceito de interferometria, então, basicamente, e muito bem feito, tá, a mesa onde estavam os espelhos, a fonte de luz flutuava em mercúrio, tudo para não balançar, Michelson e Morley faziam os experimentos de madrugada, para não balançar, né, porque eles tinham uma precisão que dava para medir franjas, deslocamento de franjas de interferência, centésimos de franja, isso tinha uma precisão altíssima no, no, no seu experimento, né, imaginem que fazer de madrugada para, para carroça que está passando na rua, não balançar a mesa, é esse o tipo de sensibilidade que nós estamos falando, não falando de carroça, não é nem carro, nem caminhão, né, então qual que é a ideia? A ideia é que você tenha uma fonte de luz e essa fonte de luz monocromática, o quanto possível, né, você vai fazer esse feixe de luz vindo da fonte incidir num espelho semi-transparente, o que é um espelho semi-transparente? a hora que a luz bate, ele é meio a meio, ele reflete uma parte e deixa passar a outra parte, ou seja, ao incidir nesse primeiro espelho aqui, você reparte o feixe em um feixe que vai ser refletido e um feixe que vai passar o espelho, vai ser transmitido, então, esses dois feixes, esse vermelho é o feixe que está indo para cima, bateu no espelho semi-transparente, foi para cima, bateu, lá em cima tem um espelho refletor, volta, passa de novo pelo semi-transparente, chega aqui, esse é um dos feixes, o outro vai atravessar o espelho semi-transparente e vai andar até um segundo espelho que está do lado direito e o espelho vai refletir, vai voltar, vai refletir de novo e vai passar para cá, os dois, as duas ondinhas azuis, a azul e a vermelha, é só para dizer que um raio foi para cima e o outro foi para o lado e voltou, um foi para cima e voltou, passou, o outro foi para o lado, voltou e passou e o observador está com o olhão aqui embaixo, com o detetor, para ver as franjas de interferência destes dois feixes. Aí, vocês já fizeram, estudaram interferometria, vocês sabem que tudo, como vai ser a interferência, vai depender exatamente da diferença de percurso, de quanto de caminho a mais um feixe andou em relação ao outro. Bom, qual é a ideia? A ideia é que esse aparelhagem toda, rígida, mais bonitinha e mais exata possível, está na Terra. a Terra está andando com velocidade V em relação ao éter, supostamente. Então, todo esse experimento como um todo está andando supostamente para a direita. Michelson e Molly fizeram o experimento em várias épocas do ano, significando o seguinte, que uma hora, a Terra está em órbita, então uma hora a Terra está andando para cá, uma hora a Terra está andando para cá, a velocidade da Terra é alta, vocês podem achar que vocês estão parados aqui, mas nós estamos nos deslocando com algo como 30 km por segundo, simplesmente por causa da órbita, a velocidade da órbita da Terra na sua translação. Então, Michael, e o Simmel fizeram um experimento em várias épocas do ano, em alguma época eles esperam que eles acertaram a direção da velocidade da Terra em relação ao éter. Muito bem, então vamos lá, calculando, ah, esqueci de mostrar, a ideia simples está aqui num desenhinho animado que eu tirei da internet, da Wikipedia, não fui eu que fiz, mas a ideia é a seguinte, vocês vão ver a bolinha vermelha subir, refletir, passar o espelho sempre transparente e interferir aqui. E a bolinha azul vai para lá, é o outro caminho, vai passar no espelho transparente, vai interferir e vai observar aqui. Se os braços não forem iguais, um vai andar um pouquinho a mais, o outro vai andar um pouquinho a menos, olha, o vermelho vai chegar antes e o azulzinho, o raio que foi para a horizontal vai chegar depois. Bom, vocês falam assim, puxa Carola, mas isso vai depender de fazer os braços, os percursos exatamente iguais. Não, o que eles fazem é fazer a medida com o braço vermelho, o lado vermelho, o raio vermelho andando na perpendicular a V e o azul na paralela e aí vira o equipamento inteiro, roda tudo de 90 graus. Aí qualquer diferença pequena que tenha no percurso se compensa e não tem mais. Então, isso é muito bem feito. A precisão que eles tinham era de observar, de ser possível observar um deslocamento de centésimos de franja. se eu calcular o tempo de percurso do raio 1, que é o vermelhinho, L é o tamanho do braço aqui, né? Ele tem que andar L para cima e L para baixo e o aparelho está se deslocando todo dentro do vácuo. Se eu calcular a diferença de tempo antes de rodar, a diferença do tempo entre o feixe que vai na vertical e o feixe que anda na horizontal, dá esse delta 1. Se eu agora rodar todo esse equipamento, fazer o lado vermelho, o braço vermelho ficar paralelo e o braço azul ficar perpendicular, então, rodar tudo de 90 graus, a diferença de tempo dá o delta 2. São duas diferenças de tempo. E se vocês olharem, olha, aqui é 100 raiz quadrada aqui é com aqui, com raiz quadrada aqui é 100. Claro, você está trocando os braços. Então, entre as duas posições rodadas, você tem uma diferença de caminho dividido pelo comprimento de onda, quantas fases que tem de diferença de onda, N, pegar quanto que andou a mais, divide pelo comprimento de onda, se você fizer essas contas, dá aproximadamente, considerando que a velocidade de 30 km por segundo é 30 em relação a 300 mil quilômetros por segundo. Então, quanto que dá isso? Dá 10 a... 10 sobre 10 a quinta, dá 10 a menos 4 da velocidade da luz, né? Então, no equipamento deles, os braços tinham 11 metros de percurso, a luz era de 500 nanômetros, V é esse 10 a menos 4 que eu acabei de calcular, a previsão esperada era de deslocamento de interferência, que dá as franjas de interferência de... da ordem de 44% de uma franja, então, uma fração 0,4 de franja. E eles tinham precisão para detectar centésimos. Sabe o que observaram? Nada. Nada. Resultado nulo. Né? Resultado nulo. E isso foi, então, em 1881, o primeiro experimento que o Mickelson fez, esse um pouquinho mais elaborado com o Morley, data de 87. E o resultado nulo deixou todo mundo meio... Opa, estupefato, né? Falou, o que significa o fato de ter um resultado nulo? E aí começam as hipóteses para explicar por que o resultado deu nulo. Com, olha, 88, Heveside falando assim, ah, vai ver que o braço que está paralelo à velocidade, vê, encolhe, ele contrai. Primeira vez que se fala em contração. Fitzgerald e Lorenz também dizendo, ah, Heveside falando de deformação e Fitzgerald e Lorenz falando de contração de comprimentos. Se você fizer a contração com o fator de Lorenz daquele comprimento que é paralelo ao V, você vê que você não tem, você compensa as diferenças de caminho e realmente dá uma previsão de nulo, de resultado nulo. então, isso explicaria de certa forma o resultado nulo. Em 1892, Lorenz chega nas transformações de Lorenz, mas não na forma final que eu pus ali, uma forma que é aquela expandida em primeira ordem. e explica também, acho uma explicação meio cozinhada para o resultado nulo do Michael Sammole. Em 1898, Poincaré foi o primeiro que fala, vamos estender o princípio da relatividade que era tão bonito na mecânica e estava perigando para o eletromagnetismo, vamos fazer o princípio da relatividade valer para todas as leis da física. Então, estendeu que isso é um dos postulados do Einstein, vocês lembram? Esse é o primeiro dos postulados do Einstein. Então, isso já data de Poincaré a primeira ideia. Poincaré fala do conceito da simultaneidade, da sincronização dos relógios, muitas coisas que você revive depois em Einstein, já tinham sido mencionadas antes dele. E aí, em 1905, Einstein dá o fecho, dá o fecho da teoria, anuncia os dois postulados, fala da velocidade da luz ser a mesma em todos os referenciais inerciais para todos os observadores, etc., etc., e monta, então, esse esquema da teoria da relatividade especial. Em 1908, Minkowski faz a geometrização e em 1915 é, então, quando Einstein formula a sua teoria da gravitação na relatividade geral. . . . . . . Legenda Adriana Zanotto